Sem Jorge Jesus no banco, foi João de Deus a liderar a equipa. O Benfica apresentou-se na luz com seis alterações no 11 em relação ao encontro com o Nacional. Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Gabriel e Waldschmidt foram as novidades do jogo, que começou com um minuto de silêncio em memória de John Mortimor. Primeiros minutos com ritmo elevado, aos 12, situação de perigo para o Benfica. Cruzamento de Darwin para Rafa e obrigar a saída de André Moreira para evitar o pior. Resposta do Belenenses Sade, Cacierra frente a frente com o Civilar, que travou o remate do avançado. Pouco depois foi Darwin a arriscar de fora da área, mas a bola a passar ao lado da baliza. Uruguaio que abriu mesmo o marcador aos 32 minutos. Darwin a aproveitar uma defesa incompleta de André Moreira e a marcar de pé direito o nono golo da época. Com o Benfica por cima no jogo, nova insistência das águias pela esquerda, Tarapte colocou em Rafa, que disparou por cima. Antes do intervalo, mais um golo. Rafa a fazer o 2-0 na sequência de um canto batido por Grimaldo. Jardel capseou e Rafa, no sítio certo, a empurrar para o fundo das redes de André Moreira. 2-0 no final da primeira parte. Ao intervalo, alteração no Benfica, entrada de Pizzi para a saída de Luca Waldschmidt, o jogador que regressou neste jogo depois de ter testado positivo à Covid-19. Aos 50 minutos, Darwin atirou por cima da baliza de André Moreira, na sequência de um cruzamento de Pizzi pela direita, mas João Pinheiro assinalou fora de jogo. João Deus voltou a mexer na equipa, saiu Gabriel para a entrada de Weigel. O 3-0 chegou por intermédio de Sérvia aos 72 minutos. Rafa assistiu o argentino, que picou a bola e marcou o terceiro do Benfica no jogo. Foi o primeiro de Sérvia esta temporada. Pouco antes dos 80, mais duas substituições no Benfica, saíram Tarabt e Darwin para a entrada de Chiquinho e Seferovic. O avançado do Benfica, que sofreu aqui uma entrada dura de Diaguinho. João Pinheiro mostrou cartão amarelo ao jogador do Belenense Sade. Quase em cima dos 90, as águias estiveram perto de aumentar a vantagem. Valeu Tomás Ribeiro a evitar o golo em cima da linha. Mais uma substituição, quase ao cair do pano, entrada de Gonçalo Ramos para a sede de Servi, muito aplaudido pela equipa. O Benfica fechou o marcador com uma vitória por 3-0 na Luz e segue em frente na Taça de Portugal. Na próxima iluminatória vai defrontar o Estoril Praia.